Hey, hey, hey! Como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos Podcast. Um podcast sobre desenvolvimento pessoal. Sobre o quê, Hugo? Faz-te hoje a introdução. É um podcast que vos leva aos céus e vos traz de volta à superfície terrestre, com uma voz que é o Martim, o músico, que vos aconchega, como um cobertor no inverno, e uma voz bem alta, como se fosse um... como se eu estivesse a declamar. E hoje, este podcast, ainda vão sentir mais isso, porque o Martim ainda não falou muito, mas hão-te reparar que está com uma voz ainda mais calma, ainda mais ASMR. Porque a tua filha está... A minha filha está a dormir a cesta e quanto mais tempo ela dormir a cesta, melhor correrá este podcast. E então, vocês vão ver neste podcast o contraste entre esta voz de lago e eu que parece que estou a declamar... Um discurso... Um discurso para uma armada antes da batalha. A Braveheart. Yes. Com um cestaque escocês. Muito bem. E como é que estás, Hugo? Sabes outra diferença? A diferença entre mim e ti, que eu descobri outra... Sim, vai, vai. É... Já dissemos que tu és o violoncelo e eu sou o violino, não é? Já agora, contrabaixo, não é? Está bem. Tu és o contrabaixo e eu sou quem, então? O violino. É só para corresponder ao instrumento. Não, mas qual é que é o oposto do contrabaixo? Se houvesse um oposto... ou seja, no outro extremo está o violino. É o instrumento de cordas mais agudo, enquanto que o contrabaixo é o instrumento de cordas mais grave. Mas, tecnicamente, sim. Eu sou um barítomo de voz, portanto, talvez seja mais violoncelo do que contrabaixo. E eu sou o quê? O que é que achas que eu sou, de voz? Mas, podes ser... na verdade, podes ser um violoncelo também numa região mais aguda, ou podes ser um violino, mas eu acho que não és tão violino, a tua voz não é tão estridente. A Cristina Ferreira será um violino. Estás a perceber? Pá, se calhar nós somos... nós estamos, na realidade, a tocar o mesmo contrabaixo, mas eu estou mais abaixo e tu estás mais acima. Exatamente. Exatamente. Outra diferença é, tu... eu sou o porquê e tu és o como. Gosto. É exatamente isso. Sim, sim. É exatamente isso. Tu és o... eu sou o porquê e tu és o como. Nós analisamos temas, eu vou à substrutura do tema... Sim, sim, sim. E tu retiras o tema, retiras extrais da teoria para a practicalidade. Tu és o cérebro, eu sou o corpo. Sim, ou o coração. Ou o coração, o mais poético, sim. Exato. Tu tens estado cada vez mais poético, olha o que eu estou a reparar neste pormenor. Mas eu sou e este podcast é isso que me tem ensinado. Ensinou-me a ver de tudo o que nós falamos aqui. Eu estou a aprender de tudo o que nós falamos. Pois é. E ao falar contigo é como se fosse um espelho da minha mente. Eu estou a ver realmente o que é que a minha mente é. Sim. E então eu comecei a olhar para os meus interesses e quem são os meus interesses? São autênticos poetas. que usam as palavras para pintar quadros imagéticos no ar. Lindo. Pronto. E eu sou isso. Na realidade sou um artista. Lindo. Hoje vamos falar de, entre outras coisas, do livro Beyond Order do Jordan Peterson. Mais especificamente do capítulo 8 que fala em o que está para além da arrumação. Mas eu, antes de falarmos sobre isso, queria só dizer, para arrematar o que tu acabaste de dizer, que o próprio Jordan Peterson diz, que devemos imaginar a pessoa que queremos ser e depois tentar ser essa pessoa. Que é o que tu estás a tentar fazer, não é? Tu imaginas, tu vês os poetas na tua cabeça, vês as tuas referências e és essa pessoa. E segues essas pegadas. Foi o que nós temos andado a falar, sim. Deixa-me só dizer que é lindo ver porque eu acompanho. Já te conheço há muitos anos, não é? E é giro saber a tua história de vida. Mas mais giro é ver a tua evolução desde que este podcast começou e naquilo que tu estás a tornar. Tu estás a tornar um verdadeiro pensador. Um verdadeiro. A pessoa que tu queres ser. Incrível. É incrível. Parabéns por isso, Hugo. Obrigado. Obrigado por essas palavras. Foram lindas. E este podcast vamos falar sobre beleza. Sobre o que é que é lindo. O que é que é ser... O que é que é lindo? O que é que é? E vocês já sabem que não vai ser o habitual. Não vamos falar de beleza física de seres humanos. Vamos falar sobre a beleza em si. Yes. A beleza, aquilo que chama por ti no ambiente. A beleza do ambiente é como se fosse mindfulness visual. Completamente. Tu, quando fazes meditação, estás a observar sensações fisiológicas do teu corpo. E quando vês algo belo, quando vês um pôr do sol, quando vês uma águia... Não, mas estás a pensar bem. Vou-te deixar ir mais um bocadinho e depois já te interrompo. Sim, porque a tensão está a ser capturada. É. Para aquele momento eterno. Sim, sim. Presente. Porque nós, pá, nestes últimos podcasts temos falado muito do futuro, de objetivos, da condição humana, daquilo de tu queres ter uma trajetória, da narrativa, desde o passado para o futuro e a beleza o que te faz é pára-te. Sem dúvida. Olha para isto agora. Isto está a acontecer agora. Excelente. E um dos problemas, pá, é que nós, nós habituamos-nos às coisas. Tu não vês... A tua perceção, mesmo só a tua perceção visual, é 0.0003% do espectro eletromagnético. Tu não vês a maior parte das coisas que existem. Claro. E depois daquilo que tu vês, dessa pequena percentagem, também não vês nada. Porque tu queres libertar a tua consciência para aquilo que é novo. E então quando tu andas pelo mundo, tens categorias. E nem sequer olhas para a beleza do detalhe, da textura. Tu passas por uma casa e dizes casa. Passas por uma pessoa, pessoa. Chão, chão. Não estás a olhar porque estás habituado. É uma habituação perceptiva. Mas se calhar, deixa-me dizer, acrescentar a isso, que a habituação perceptiva e aquilo que nós fazemos agora é um síndrome da nossa idade. Porque talvez um bom ponto de partida para falar deste tópico seja mencionar que as crianças, não é? Quando são crianças, vivem completamente no presente. E cada pormenor, cada detalhe, elas olham para aquilo de uma maneira única, não é? Como tu disseste, se aparecer uma águia, e é uma coisa que elas nunca viram, não é? Sim, sim. Para elas vai ser a coisa mais incrível de sempre e vão ficar presas naquele momento. E nós vamos perdendo isso, não é? Sim. Com a idade vamos perdendo essa magia. Vamos perdendo a magia em escolhermos a eficiência. É como aquilo do Google Maps. Tu queres ir do ponto A para o ponto B, o que é que vais fazer para seres o mais eficiente possível? Vais tirar o satellite e vais ver só as ruas. As ruas onde podes andar, não é? Nem vês as outras ruas. Sim, não vês mais nada. Então é isso. Eu quero ir daqui para ali, eu vou estar a cheirar a flor. Para eu ser o mais eficiente possível, vou estar a cheirar a flor, vou estar a parar no meio da estrada para cheirar uma flor ou não. Exatamente. E é isso, as crianças começam por ver tudo. As árvores, a vegetação, os detalhes, toda aquela minúcia perceptiva. E depois tu se calhar começas a crescer e ainda vês um bocadinho de satellite e estás a fazer o Google Maps. Opa, mas tu sabes, quando estás a usar o Google Maps, o mais eficiente é retirar-se tudo a não ser aquilo que é funcionalmente eficaz. Completamente. Tu vês o que é? É, tu vês, tu vês o mínimo necessário, tu vês exatamente o mínimo necessário para navegar com a máxima eficiência no mundo. É como aquilo do Facebook. Lembras-te daquele filme do Social Network? Claro. E a realidade tem o mínimo necessário da nossa atenção para nós irmos do ponto A ao ponto B. e não paramos para cheirar a flor. O Peterson contou uma história boa sobre isso num livro com a qual eu me identifico e até me doeu um bocadinho o peito, que é, ele quando passeava com os seus filhos tinha o terrível hábito de querer saber exatamente que percurso é que iam fazer, quanto tempo é que iam demorar, quando é que ele voltava para casa, a que horas é que saía, o que imediatamente está a criar uma barreira gigante para o acaso e para as coisas que podem acontecer fortuitamente, não é? Que numa criança não existe isso, não é? É simplesmente eficiência. É eficiência. É o objetivo. Mas esse é um defeito meu. Ou seja, eu tenho esse problema. Muitas vezes. Esta é a janela temporal que eu tenho para brincar com a minha filha. Isso é o pior que podes fazer. Pois. Estás a limitar todas as possibilidades que podem acontecer, entretanto. É como se fosse um objetivo. Yeah. É como se estivesse a dançar e a dizer, apá, eu vou chegar àquele ponto do dance floor. O meu objetivo é chegar até ali. Estás a tirar toda a magia daquela dança. Toda a espontaneidade. Exato. É lindo. Mas já agora, só para arrematar o assunto das crianças. Arrematar? Não precisamos de arrematar. Mas é um exercício, para quem tem crianças, eu acho que é muito importante nós termos essa, para não perdermos isso e observarmos e conseguir aprender um bocadinho com elas, não é? A maneira como elas olham para as coisas, a maneira como elas lidam com as coisas. Tipo, a minha filha hoje de manhã estava aqui a trabalhar, a tentar trabalhar, não é? Porque hoje é feriado. E ela estava aqui comigo. E de repente eu destraio-me, sei lá, 10 minutos. Quando eu olho para trás, a minha filha tinha construído um castelo de cadeiras para fazer uma rampa de lançamento para cima da minha cama, que era a piscina. Lindo. Pai, já podemos ir para a piscina. E eu, qual é a piscina? Pai, incrível. Pronto, isso é o que os artistas fazem. Isso é o que os artistas fazem. Os artistas mantêm aquela visão de criança onde cada momento está repleto de ecos, do infinito de beleza. Pois é. E os artistas mostram-nos isso outra vez. Tu quando vês um quadro da coisa mais mundana, tu olhas para aquilo outra vez como se fosse uma criança. Porque estás a ver todos os detalhes. Estás a ver. Façam este exercício agora em casa. Olhem para onde estiverem a olhar, de perto, para uma coisa completamente mundana que vocês estão completamente habituados. E olhem para o detalhe. Sim. E vê se não vês beleza aí. Não, ou então façam isso que o Hugo está a dizer. Olhem para o sítio e vejam. E depois tirem uma fotografia a esse sítio e olhem para esse sítio e vejam lá se não vão olhar. Porque, obviamente, pintar um quadro seria ainda mais impactante. Mas basta uma fotografia, porque uma fotografia também acaba por ser uma obra de arte. Quando nós olhamos para uma fotografia de alguma coisa estamos a observar aquilo de outra maneira. De facto, é o que tu dizes. Pois, e os pintores têm mesmo que observar. Se tu estás a pintar uma maçã, tu tens que olhar para todos os detalhes. Estás a ver para conseguires replicar aquilo em arte. Mas olha lá. Olha, por exemplo, para essa mesa à tua frente. Que é uma coisa que tu estás habituado. Para ti é só mesa. Mas não, esta mesa, escolheste um mau exemplo porque eu fico maravilhado com ela sempre que olhe. Esta mesa foi uma aquisição recente. Estou muito feliz. Consegues vê-la aqui? Se calhar não consegues. Não. Isto é uma mesa especial. Mas eu percebo onde é que queres chegar. Mas olha, por exemplo, para a tua t-shirt. Se olhares para a tua t-shirt de perto e veres todos os detalhes. Pois, mas olha como isto é construído. Todo a entrelaçar deste tecido. É lindo. É lindo, claro. Pronto, e tu tens sempre esta possibilidade. Tu tens sempre a possibilidade de parar e olhar para o teu mundo. Se estiverem a andar agora, olhem. Olhem para o mundo presente e vão sentir aquele eco do infinito que está lá, que é aquele presente que está sempre lá, que nós nos habituamos. Nós tornamos-nos sombras de nós próprios. De utilidade. O que é que é o mais eficiente para eu chegar ali. E não paramos para olhar. Não paramos para simplesmente estar. Uma das teorias do Peterson é que o ser humano tem medo da arte. E por isso, ele diz que... Essa é fantástica. Ele diz que a verdade... A razão pela qual nós pomos os quadros, uma pintura dentro das molduras, é não só para emoldurar o quadro, mas também para limitar, como quem diz, daqui para dentro é a arte, mas daqui para fora é a normalidade. É aquilo que eu conheço. É a tranquilidade. E por isso é que ele diz que os museus, nós juntamos todas as artes dentro de um sítio que é os museus e limitamos aquilo como quem diz. Isto tem que estar isolado do resto do mundo. Sim, sim. Porque senão vai ser o caos. Pois. E tens medo, assim. E ficam... Têm medo da arte, não é? As pessoas têm medo da arte. E quando eu li esta cena, fiquei mesmo a pensar, bolas, pá, isto é super verdade. Eu realmente... Pá, mesmo eu, não é? Que sou artista, de facto, ter aqui um quadro fora da moldura, ou uma coisa assim mais fora, é estranho. Porque arrisca... Arrisca-te desregular toda aquela ordem que tu construíste. Exatamente. Tipo, tu não queres que a magia transborde para a tua realidade ordenada. Pá, é como se fosse um... Aquele cobertor, aquelas paletes que tu puseste de utilidade, que te deixam cumprir os teus objetivos do ponto A ao ponto B. Tu não queres que aquela magia toda, aquelas ramificações todas, invadam a tua vida. Porquê é que tu tens medo de uma trip? De ayahuasca? Porquê é que é assustador? Porque é desconhecido. Porque não sabes o que é que é. Porque não está no teu controle. E porque te arriscas a perder aquilo que tu decidiste que és, a tua identidade. Nós construímos a nossa identidade a dizer ah, eu sou isto, eu enquadro-me na sociedade desta forma, eu faço parte desta categoria de pessoas, pá, e estás agarrado a isso com os punhos cerrados. e então quando aquilo te entra na cabeça, aquela verdadeira voz do universo, pá, uma das nossas patronas disse que é que é a voz de Deus, ou como quiseres conceptualizar Deus. Sim, sim. Que é quando isso entra dentro de ti, essa beleza toda, essa expansão toda, tu estás ainda a agarrar-te a quem és. E estás ali sentado na trip da ayahuasca a dizer não, eu não me posso libertar se não vou me perder. Como é que eu depois chego ao ponto B? Estou aqui a olhar para um raminho de relva. É incrível. Volos, agora esquece-me do que é que ia dizer. Ah, já sei. Eu estou a adorar este episódio especificamente do podcast, porque até aqui, nós, e eu sobretudo, mais do que tu, quero-me agarrar muito a um sistema, a uma rotina, a uma sequência de hábitos implacável, e com isto estamos a perceber, eu estou a perceber, que há algo, há um fator que tem que existir, que não é controlável, que não pode estar no meu controle. Tem que haver um fator de permanente desconhecido que faz parte dos meus hábitos e da minha rotina. Porque senão, eu vou estar estagnado, ou seja, eu sou limitado por mais hábitos que eu arranjo e mais rotinas e não sei o quê, não saio da tal moldura, neste caso, figurativa, que estávamos a falar há pouco. Uau, boa. Não é? É, é, é. Tira o cinto, pá. Um gajo tem que tirar o cinto, meu. Um gajo tem que, sabe o que é que um gajo tem que fazer? Tem que tirar o espelho retrovisor do carro. Não, espera, esta é para a outra. Tirar o cinto é melhor. Tirar o cinto é melhor. Tirar a moldura. E é isso que os artistas fazem. Os artistas são exploradores do desconhecido. Completamente. Os artistas vão às águas para além da ilha e isso é um risco, é a diferença entre o louco e o gênio. Sim. É o louco que fica lá perdido nas águas e o gênio consegue tirar um padrão novo e ir mostrá-lo à cidade. O gênio consegue pegar no desconhecido e transformá-lo numa coisa aceitável e familiar para o resto das pessoas. Pois é. O artista transforma o desconhecido em conhecido. E é o primeiro passo. É por isso que quando tu olhas para um quadro, tu não estás bem a olhar para um quadro. Tu estás a olhar, pá, aquilo é o quê? Aquilo é um quadro ou é uma janela para esta força do universo que faz crescer tudo um bocadinho. Porque sim, nós precisamos de estrutura e de ordem. Mas depois tu tens que te arriscar a estar um bocadinho lá fora. É isso que este livro do Peterson fala. Beyond order. Yeah. Tipo, uma coisa é tu limpares o teu quarto e ele estar impecável. Isso dá-te imenso prazer. Mas depois podes ir para além disso. Onde estás a pôr padrões adicionais. Essa planta que tens aí, pá, esse contrabaixo, esse quadro, isso tudo está a embelezar o teu quarto e é uma demonstração daquilo que o universo tem feito. Porque o universo tem-se desenvolvido e o universo desenvolve-se e a evolução biológica também acontece porque houve um risco onde tu foste um bocadinho fora daquilo que tu conhecias. Sim. E a maior parte das vezes não vai funcionar. Esse é o risco. Sim. Mas às vezes funciona. E os artistas são civilizadores. São civilizadores de um mundo que nós não conhecemos. E a verdadeira arte é aquela que nem eles próprios se percebem bem o que estão a fazer. Um verdadeiro artista não pode saber exatamente o que está a representar no mundo material com a tinta ou com a música. Senão não é a arte verdadeira. Vais a ver? Isso é interessante, essa teoria. Senão é o oposto. Se tu já sabes o que estás a fazer e estás a utilizar a arte para passar essa mensagem, isso é propaganda. Percebo, claro. E a arte é o contrário. É tu estás a descobrir. Estás a ter um relâmpago criativo que vem ninguém sabe de onde e estás a tentar pá, isto? Toma! O que é que acham disto? Nem eu sei. É, é, é. Estás a ver? Sabes o que é que eu gosto também da cena do Beyond Order? É que, como tu estavas a dizer, ir arrumar o teu quarto e arrumar as coisas é uma coisa que todos podemos fazer. Mas depois levar a cena mais além com a beleza vem de cada um. Ou seja, aí não há regras. Porque é claro que um quarto arrumado é um quarto arrumado para toda a gente. Quarto limpo e arrumado. Mas depois, quando te lanças na beleza, ninguém pode dizer que eu pôr ali aquela planta é correto ou incorreto. Porque é uma opção estética que vai para além da ordem. E por isso é libertador. E estás a demonstrar a tua individualidade no mundo real. Exatamente. Portanto, não é só um quarto limpo como todos têm. Estás a dar algo de ti. Estás a pôr algo de ti aí nesse teu espaço. Já. E pá. E já agora estamos aqui quase a raspar num assunto acariciar um assunto é uma palavra mais bonita que é o Feng Shui, meu. Massajar. Massajar aqui um assunto que é o Feng Shui que é tipo há teorias, não é? Do Feng Shui defende a teoria de que decorar o quarto de certa forma ou seja para além do arrumar vai influenciar-nos de alguma maneira. Quando nós falámos de falar deste livro e falar deste tema ao telefone eu disse epá, temos que falar do Feng Shui. Agora, vou-te confessar que é um assunto que eu não domino. embora embora eu saiba que por exemplo isso é um bom exemplo isso é um excelente exemplo sabes porquê? Estamos a falar daquilo que tu não sabes mas tu tens um ótimo gosto tu tens ótimo gosto mas não sabes porquê simplesmente estás a fazê-lo é a mesma coisa que o artista faz quando está a mostrar um padrão que nem ele próprio percebe. Mas é isso repara eu ia só dizer que quando há uma regra de Feng Shui que é posso estar a dizer isto mal por favor não me crucifiquem os especialistas do Feng Shui que é num quarto imaginemos que temos um quarto retangular a cama a parede a cabeça da cama não deve estar imediatamente encostada à parede onde a porta se abre mas sim no lado oposto com os pés virados para a porta tampouco a cabeça não deve estar virada para a janela mas sim os pés se isto for possível e a verdade é que estas regras depois de eu as ler às vezes quando eu decorava o meu quarto ou mudava o meu quarto de uma certa forma havia noites em que eu dormia pior e havia noites em que eu não percebia o que estava a acontecer e quando comecei a organizar o meu quarto desta forma obedecendo aqui estas regras do Feng Shui e não sei se foi por sugestão ou não mas a verdade é que dormia melhor acordava mais descansado conseguia trabalhar no meu quarto fazer as coisas com mais harmonia por isso é uma área que me fascina vou-te confessar o Feng Shui é interessante e isso é a última fase é que é isso não são as regras que vêm antes não é alguém que criou as regras e depois tu estás a seguir as regras e a ver não as regras foram a análise daquilo que nós sempre fizemos quando tu lês um livro de desenvolvimento pessoal isso é uma análise racional de arte ou de literatura estás a ver portanto é por isso nós gostamos de arte porque é o primeiro passo para materializar aquilo que transcende estás a ver imagina imagina o primeiro gajo ou a primeira tribo que fez a primeira arte nas grutas nunca nunca tinha acontecido e houve alguém ou um grupo qualquer que decidiu materializar aquilo que faz parte do inconsciente coletivo que é aquilo que eles sempre fizeram que é andar a caçar e a coragem e depois pintaram isso nas grutas e depois imagina os outros a chegarem à gruta e a dizerem é isto que nós fazemos está aqui é isto é isto está a acontecer há milhares de anos está tudo aqui materializado tipo 100 mil anos de ações mas as ações vêm primeiro portanto os animais agem mas não sabem porque é que agem e depois a arte é a primeira coisa a pegar nisso tudo e a materializá-lo a pegar nisso que transcende o humano portanto aquela coragem já encarnou várias pessoas ao longo de milhares de anos estás a ver e é uma coisa que faz parte é um arquétipo o arquétipo do herói está aí primeiro nós mexemos depois nós vemos-nos a agir depois nós imitamos aquelas pessoas que chamam por nós e depois há alguém que diz há algo de comum aqui eu vou pegar nisto que é uma coisa que está entre mentes que vive no no transcendental do coletivo do inconsciente coletivo vou pegar nisso e vou pô-lo no mundo material em forma de uma peça de arte então quando tu olhas para a arte estás a olhar para uma janela deste pá deste teatro cósmico lindo essa é a frase que tens que fazer de citação para este episódio e pronto e a arte tem esse poder pá porque é que nós tratamos a arte como se fosse como se fosse divina mesmo num mundo materialista num mundo onde a religião já quase que não existe nós pomos as peças de arte num shrine e as pessoas voam de todo o mundo para ir a um museu para olhar para uma coisa que nem sequer percebem estão a olhar para quê? eles estão a olhar para o quê? estão a olhar para isto para isto que captura a experiência humana e a põe toda num sítio pá e a literatura é a mesma coisa quando eu leio Dostoyevsky é um grande livro o próprio autor não sabe o que está a fazer está a tentar dissecar ou distilar a experiência humana que é comum a todos pá que tu podes dizer que é um deus antes pensava-se em vários deuses tens o deus da raiva e a raiva é uma força transcendental que encarna as pessoas e depois tu podes simbolizar a raiva em arte e as pessoas olham para aquilo e batem-lhes porque está a falar de algo que está dentro deles que está no teu ADN que te fez chegar até aqui porque se nós não tivéssemos coragem e não tivéssemos lutado e caçado e pá e vivido uns com os outros não estávamos aqui então é como se fosse a arquitetura comportamental que está ali a ser manifestada em 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 material em material e nós olhamos para aquilo e aquilo é muito mais do que o que é é como pá a ficção é mais real do que a realidade porque é isso porque é está a destilar tudo aquilo que está a condensar está a condensar e é por isso que nós não conseguimos não olhar para a arte é por isso quando tu vês uma coisa feita foi pintada ou uma música ou um livro pá aquilo chama por ti porque é a linguagem do universo é por isso que estamos aqui vamos respirar a fundo respirem é exatamente isso e tu fazes isso tu estás constantemente a fazer isso como músico estás constantemente a tentar condensar a experiência humana tirar aquilo que é que é que é mais comum a todos estás a ver e a pô-lo nas tuas músicas para as pessoas se identificarem mas ao mesmo tempo tu estás um pouco a fazer o mesmo tu insistes em dizer que aqui no programa eu sou o artista mas é falso seria não seria correto dizer que tu também não és um artista dentro da tua área que é esta aquilo que tu acabaste de fazer agora foi arte a maneira como tu exprimiste essas ideias mas de qualquer forma obrigado pelo elogio que eu interpreto como elogio porque me estás a comentar como artista e pá eu bem tento fazer isso que tu estás a dizer mas de facto há isso eu sinto que há essa linguagem universal e aliás tu percebes enquanto artista agora falo em nome próprio quando no meu caso que escrevo canções quando há uma canção que tu mostras a alguém e essa pessoa diz é pá percebo perfeitamente eu sinto o mesmo pá isto parece que fui eu que escrevi pá isso é realmente o melhor elogio que te podem fazer porque tu aí conseguiste fazer isso que tu estás a dizer que é transformar a tua experiência contá-la de uma forma que é universal porque as pessoas sentem de facto as mesmas coisas e essa é a maior vitória que um artista pode ter é que uma obra feita por ele se torne de outra pessoa quando tu ouves uma canção e dizes pá esta é a minha canção isto é pá isto é a melhor cena que pode acontecer e a arte tem esse poder de englobar várias coisas não é só por exemplo quando o impressionismo nasceu as pessoas tiveram imensa resistência contra isso porque era mas isto não é arte o que é que é isto isto não é igual a uma fotografia e depois começaram a perceber a arte ensina-te a ver dessa maneira onde tu dizes depois as pessoas começaram a perceber não realmente quando eu olho para uma paisagem eu não estou só a ver a forma material das coisas há um interplay de sensação de emoção de jogo de luzes o impressionismo jogava muito com as luzes com a iluminação com o reflexo estás a ver em detrimento da forma talvez mas é assim que tu vês tu vês as coisas com uma camada emocional com uma camada cognitiva com uma camada de experiência e a arte também teve este desenvolvimento onde foi cada vez ficando mais abstraída onde ao princípio era isto é aqui e estamos a repetir como à imitação depois começou a ser mais como o impressionismo e agora estamos tipo na arte abstrata onde é só o conceito que interessa estás a ver aquilo está-te a dar uma janela para o conceito sim 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 ok eu quero dizer aqui uma ideia que tive porque o que eu estou a aprender com este podcast é que eu venho de um mundo de psicologia e de ciência quando tu escreves um um paper ou qualquer coisa tu tens que referenciar tudo aquilo que tu dizes portanto eu habituei-me a cada vez que digo alguma coisa isto tem que estar referenciado por alguma coisa eu tenho que estar a citar um autor e eu com este podcast tenho aprendido pá espera lá confio em ti eu também não posso ter ideia não tipo ok vê o que os outros disseram mas depois deixa aquele relâmpago da criatividade aparecer e abre a caixa de Pandora e deixa ver o que é que sai daí e então apareceu-me uma ideia sobre isto que eu queria jogar com ela aqui contigo manda manda e é esta a beleza é é o extra a beleza é aquilo que é desnecessário que não como falámos ali do mapa não é necessário tu cheirares a flor para chegares ao ponto B e tudo aquilo que é extra para o bem é belo lembras-te do Cristiano Ronaldo ao princípio as fintas todas que ele fazia tipo e se ajudava-o a marcar golo ou não claro que não ele estava a ficar cada vez mais eficaz mas antes era lindo vê-lo afintar afintar para trás porque estás aí para trás pela beleza pela beleza que é fazer aquelas simulações e passares entre pernas e estás a ver lembras-te quando eu jogava futebol quando era quando estávamos na escola é das imagens mais marcantes da minha infância o meu único objetivo era beleza era tipo alguém dizer lindo não era marcar golo nem passar a bola era passar por todos fintar que é é como um um brush de um de um pincel estás a ver é bonito é como aquela história que nós contamos muito neste podcast daquele gajo que me estava a fazer um café em Inglaterra tipo tu podes fazer um café o mais eficaz possível ou podes dar aquele extra este gajo está mesmo a dar tudo dele a este café aquele aquele sprinkle de chocolate não é necessário eu nem sequer vou sentir aquele coração em forma de espuma não era necessário olha isso é um bom exemplo tipo isso não faz nada para o café faz nada se ele põe um coração em forma de espuma aquilo é bonito aquilo é amor olha e o amor está conectado com isto tipo cozinhar sabes quando fazem um prato com amor é completamente onde estão a dar aquele extra sei perfeito eu próprio quando eu cozinho com amor quando tu cozinhas à pressa e quando tu cozinhas com amor a comida sabe diferente quando tu fazes um ovo mexido mas não pões o lume no mais alto pões o lume médio e mexes tranquilamente pões a dose certa de sal do que quando fazes é pá tu com pressa fazes o lume alto queimas o ovo é diferente é o mesmo ovo é como se fosse reiki e culinário tu estás a dar o teu amor àquela comida e as pessoas sentem isso olha reiki é exatamente reiki é só isso é porque reiki é só dares amor e boleza quer dizer tu não estás a mexer nas pessoas estás-lhes a transmitir algo que é imperceptível exato e porquê que nós fazemos isso pá mesmo quando tu olhas para trás tipo eles analisaram aquele primeiro instrumento da humanidade aquela pedra que eles usavam sabes não sei como é que se chama tipo e tentaram ver porque que eles estão a fazê-la simétrica e bonita isso não tem utilidade nenhuma para cortar coisas e porquê porque é bonito porque é giro porque se tu estás a fazer uma pedra pá mais vale ires para além da funcionalidade e fazeres algo bonito pá isto é tudo isto é igual ao universo há alguma razão para o universo existir? tipo há alguma razão? se calhar é só porque é giro se calhar é só porque é bonito fazer isto tudo e termos luzes e galáxias e estrelas e explosões pá e e toda a experiência do animal da biologia daste um salto para a grande que eu das facas ia falar das casas as casas que se englobam na natureza mas tu saltaste logo para o universo mas está-se bem embora não mas é tipo porque é que isto existe tudo tu podes dizer que é só porque foi um extra é como aquela teoria que nós falámos do Rupert Sheldrake que o hábito é quanto mais uma coisa acontece mais provável é que aconteça no futuro e depois as leis da natureza são hábitos mas dentro da teoria dele não consegues explicar porque é que há aquela coisa nova porque é que há aquele extra porque é que houve o desenvolvimento porque é que passámos do peixe para a próxima coisa porque a natureza está a experimentar pá ok já faço isto já me habituei a isto qual é que é o extra que eu posso fazer e então quando tu fazes isso quando tu fazes quando o teu quarto não está só organizado mas também o fazes bonito estás a encarnar essa energia do universo que te manda para a frente excelente e sentes-te pá sentes-te em sintonia com estes padrões estás a ver como há música tu és um padrão muito complexo de organização biológica e química que estás num padrão um bocadinho menos complexo que estás em sintonia com a Terra em sintonia com a Galáxia em sintonia com isso tudo e a música é isso são padrões menos complexos em sintonia absoluta com padrões um bocadinho mais complexos e tu vês isso tudo e é como se fosse um universo materializado em som e é aquilo que a Carla disse é a voz do universo é a voz de Deus Carla uma das nossas ouvintes preferidas a Carla é a nossa patrona e é a nossa patrona já agora para quem não sabe vocês se gostam daquilo que nós estamos a fazer podem apoiar este canal e ganhar acesso a conteúdos exclusivos todos os episódios têm um conteúdo exclusivo que é o Behind the Scenes do episódio um podcast dentro do podcast que nós partilhamos exclusivamente com os patronos passem em patreon.com barra mausávidos e tornem-se patronos estarão a ajudar o podcast é uma maneira de nós sabermos que gostam mesmo daquilo que nós fazemos e pronto e ganham os miminhos que nós vos damos um pequeno a parte e este podcast é um bom exemplo que é completamente desnecessário quer dizer qual é que é o objetivo que nós estamos a fazer isto temos algum objetivo para além de tentarmos fazer uma coisa boa pá pois lá está não é a beleza é lindo é como fazes um favor a alguém é a verdadeira generosidade não espera nada em troca se tu for generoso à espera de alguém em troca já não é um gesto bonito e já não é generoso já não estás a ser por natureza já não é estás a ser interseiro estás a ser é outra coisa pois então é isso a beleza é o desnecessário para o bem não tem que ser feito portanto tu disseste eu não te quis interromper que foi isso é aquilo que é desnecessário para o bem pois desnecessário para o mal é o oposto de beleza é feio pois é é mau pois pois e tu também fazes isso tipo escreve mais canções não mas se queres magoar alguém tu fazes o desnecessário para o mal pois 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 sem utilidade nenhuma só mesmo para carregar o dedo já só mesmo para magoar sem dúvida sem dúvida mas pronto tentamos não fazer isso não é cada vez menos e queria voltar um bocadinho atrás na conversa fazendo o meu papel neste podcast que é trazer trazer um bocadinho trazer-te um bocadinho à terra e tentar tornar prático todo este conceito que nós tivemos a falar até agora o que é que nós podemos fazer na nossa vida no dia-a-dia o que é que nós podemos fazer hoje para para ir para além da ordem para tornar um bocadinho mais bonitas as nossas vidas falo da a primeira coisa é aquilo que dissemos ao início que é prestar atenção àquilo que perceptivamente já está na parte da habituação exato portanto quando tu estás a andar e se estiverem a andar agora ou mesmo que estejam sentados olhem à vossa volta olhem para os detalhes das coisas olhem para essa porta que para ti é só uma porta que faz parte de uma categoria que tu ignoras olhem para as linhas para todos os detalhes disso e vais ver beleza no mundano e então pá e vai-te conectar ao presente e aqui fazendo uma ligação com o episódio anterior ou há dois episódios atrás já não me lembro da mente estendida que nós falámos se fizeres isso ao prestares atenção a um detalhe estás de alguma maneira a transformar-te nesse detalhe e a tornar-te parte disso não é? sim, sim, sim e portanto acabas por ser a tua mente estendida acaba por ser esse detalhe imediatamente ao sentires que esse detalhe é parte de ti vais querer pô-lo à tua maneira a querer moldá-lo limpá-lo arrumá-lo torná-lo mais belo estou a pensar bem? claro olha para ele vê tu sentes isto com o amor o amor e a beleza estão interconectados tu vês uma pessoa e dizes pessoa que se está a comportar da maneira correta na sociedade nem sequer tem que olhar para ela não está aos gritos nem a fazer nada que vá para além da ordem e depois quando te apaixonas por alguém o que é que tu se sentes quando olhas para ela? tu estás a olhar para os olhos dela ou estás a olhar para uma galáxia? estás a olhar para o quê? quando tu olhas para ela e sentes mesmo aquela paixão aquele amor tu estás a vê-la estás a vê-la quando antes não a vias ou façam esse exercício em vez de olharem para a porta como o Hugo estava a sugerir experimentem olhar para a pessoa com quem estão ou para o vosso irmão ou para a vossa filha ou para o vosso pai experimentem olhar para um ser humano da mesma forma que olham para o vosso quarto quando querem torná-lo mais belo epá, não estou a dizer com isto que tem que ir mudar as pessoas e dizer-lhe que elas têm que ir cortar o cabelo que é a frase que eu mais tenho ouvido nas últimas semanas mas sim o teu cabelo eu estou super orgulhoso estou surpreendido e orgulhoso eu só me apetece dizer o teu cabelo em francês é a melhor acho que chama pelo francês cheveu cheveu o teu cheveu está incrível teu cheveu sou um merveilleux pois é quando alguém pensa em francês para te elogiar é porque estás ganhaste não é? quando alguém vai buscar um francesismo sim um amigo meu tinha uma teoria muito boa que era qualquer coisa na comida qualquer comida que tu digas em francês vai parecer deliciosa um pão com manteigue um cup de manteigue mesmo em português com pronúncia francês basta o sotaque basta o sotaque sim, o francês tem algo de poético tem algo de poético vocês não sabem mas nós andámos os dois numa escola francesa e aprendíamos poesias tu estavas naquela aula quando eu apostei com toda a gente que ia ter um 10 sobre 10 na poesia e então decorei a poesia e te clamei e pus-me em cima da mesa e o professor descobriu que eu tinha feito a aposta e deu-me um 9 não me lembro Peres Peres Avner mas eu mas isto é um bom exemplo da beleza portanto aquilo que poderia ter sido belo que eu podia ter feito só por fazer tal como o universo foi feito só por fazer só porque é giro só porque a dança sabe bem eu fiz com um objetivo até me perdeu a beleza nós devíamos um dia fazer um top 10 dos teus melhores momentos no liceu francês eu testemunhei a maior parte deles coisas como o Hugo uma vez teve uma ideia que foi estávamos na sala de aula ele disse para o Martim vamos virar devagarinho a mesa tão pouco de cada vez que ninguém vai perceber que no fim da aula vamos estar virados para a parede eu lembro-me e isto aconteceu mesmo e acabámos virados para a parede ai que estupidez mas este era o tipo de pessoa que o Hugo era e que eu sei que ainda está um bocadinho lá dentro lá está temos que voltar ao início da conversa não esquecer da criança que há em nós e destas magias e isso também já falámos disso que é o que te ajuda em ter filhos que é aquilo tu começas a ver o mundo começas a rever o mundo através dos olhos dos teus filhos sim sim tipo eu ponho um limão ou uma melancia na mão da minha filha e ela tipo olha para isto e eu estou a ver através dela o mundo outra vez é incrível é incrível então tal como a história da piscina há bocado hoje de manhã pai a piscina já está pronta sim tu nunca tinhas pensado assim para ti eram só almofadas que servem como utilidade para te sentares mas a tua filha não vê para além disso vê a beleza na arquitetura morfológica da organização almofadal outro jogo que nós temos é ir para a praia nós aqui em casa temos uma praia que é debaixo da minha secretária e o meu pedal de sustain do piano é um botão no qual ela carrega e começa a chover sim e ela diz pai já carreguei no botão temos que ir para a praia temos que proteger é brilhante é lindo e eu acho que é isso eu acho que é por isso que a arte chama por nós porque é o berço desta novidade desta exploração do desconhecido e nós somos isso pai se tu pensares olha para a idade do universo e olha onde tu estás claro tu estás no precipício temporal do momento mais antigo de sempre tipo nunca foi mais futuro do que é agora tu estás tu estás com a cabeça tipo a romper por uma membrana para a novidade é por isso que sempre que és tu a fazer a novidade a pôr algo de extra a pôr algo de bonito no mundo sentes significado nisso tipo tu estás pá tu estás tipo na proa do Titanic com o Leonardo de cá para agarrar-te por trás pá é bem que tu estragaste tudo estava a ir tão bem e é isso pá por isso este podcast daqui a nada está a ser um podcast sobre arte só mas não era qual era o título deste podcast inicialmente não estou a falar o podcast no geral ah ok pá porque não porque não a arte porque nós também temos que dar essa margem de estamos a descobrir o que é que é isto maus hábitos quando a gente começou estamos a limpar maus hábitos a curar maus hábitos devemos chegar ao oposto que é arte pois é pois é íamos chegar aqui inevitavelmente isso é os dois livros do Peterson nós começamos pelo 12 regras sobre a vida que é organizar o caos que é o primeiro passo e depois para além disso é beyond order o que é que há para além da ordem é a beleza sabes o que eu estou curioso para saber é o que é que há para além da beleza porque se nós estamos a pensar para a frente estamos a pensar mais rápido estamos a chegar a conclusões já chegámos à beleza onde é que vamos chegar vamos começar a falar só com os golfinhos e o podcast vai ser tipo isso é um bom golfinho tu fazes um bom golfinho este gajo é um posto de talentos consegue ao fim de todos estes anos continuar a surpreender-me é incrível é útil se estivés perdido no mar sim pedes direções perguntas onde é que é o caminho muito bem muito bem está feito eu ia perguntar se tinhas algo mais a acrescentar mas o momento é este acho que é uma das nossas maiores qualidades é que agora estamos a perceber quando é que acabou quando a chama foi superada pelo último suspiro da voz o barulho do golfinho já mesmo está feito excelente episódio 42 42 obrigado mais uma vez Hugo porque é sempre surpreendente falar contigo cresço sempre um bocadinho obrigado por isso e obrigado aos nossos ouvintes que não deixam de estar desse lado e seguir a nossa viagem para a semana há mais sigam-nos no Patreon sigam-nos no Spotify e em todo o lado meu caro obrigado fiquem bem fiquem bem tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.